Como é bom passear, não é verdade? No parque, levar as crianças para passear, brincar com os cachorrinhos. Bom, mas para que esse passeio seja agradável, é importante que o local esteja limpo, bem conservado, não é verdade? Aqui na capital, uma iniciativa tem dado certo. Empresas têm adotado áreas de lazer. A corrida matinal de Eloísa agora tem novo endereço. Mudou da Beira-Mar Norte para a praça que fica ao lado da casa dela. Eu saí da Beira-Mar, que eu corria sempre lá, e vim para a praça pelo fato das árvores do saibro, que é menos impactante. Aqui é super tranquilo, o ar é puro, respirável. A Praça Getúlio Vargas foi revitalizada. Ganhou espaço para cães, reforma no chafariz, o parquinho para crianças, tem equipamentos novos, e agora tem até a academia ao ar livre, sem falar nas árvores, que recebem manutenção constante. André veio do Rio Grande do Sul e está de passagem por aqui. Aproveitou para passear com o seu cão. Ficou impressionado com a área de lazer. A praça é linda, né? É um exemplo de cidadania, de melhoria. Toda cidade deveria ter uma assim. Onde o cão é bem-vindo, tem lixeira orgânica. É muito legal a árvore, é muito bacana. Essa é uma das mais de 100 áreas de lazer de Florianópolis que estão cadastradas para a adoção. Pelo menos 50 já foram adotadas pela iniciativa privada. Nós temos alguns empresários que conseguem dar sua contribuição, que têm consciência que aqui ganha o seu dinheiro, tem o seu lucro e que tem que cuidar da cidade. E tem outros, tanto empresários quanto pessoas, que não tiram nem o mato da calçada da frente da sua casa, achando que isso é coisa do prefeito. Enquanto nós não entendermos que a cidade é nossa e não é do prefeito, o prefeito é o gestor, a cidade não será uma cidade boa para se viver. Cada um tem que fazer a sua parte. O Largo Benjamin Constant também foi adotado e os trabalhos de revitalização estão a todo vapor. Uma parte dessa área, onde está a famosa Praça do Avião, já está pronta. Todo o projeto seguiu as exigências da Florian. A empresa pode se dirigir à Florian ou ao ProCidadão para fazer esse pedido de adoção. O que a gente busca é realmente atender os aspectos que sejam benéficos àquela comunidade. Então, o que a gente visualiza é a parte de arborização, a parte de brinquedos, de imobiliário, de um pet place para os cachorros. Então, a gente visualiza esses bens. Hoje, a Praça Governador Celso Ramos é um lugar agradável, bom para passear com os cachorros, para levar as crianças ao parque, com muita ara verde. Mas essa mudança só aconteceu pelo engajamento da comunidade, que fez a diferença. A praça estava abandonada, isto aqui era um lixão, alagava, tinha rato, cobra, sexo explícito, tráfico de drogas. Desta indignação saiu levantada a poltrona. Vamos fazer alguma coisa? Meu vizinho me ajuda? O vizinho ajudou, fomos mais adiante, pegar o outro e o outro e o outro, com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, com comprometimento. É por aí, o caminho é esse. Tem que sair da poltrona e não ficar achando que o governo faz, que a polícia faz, que a justiça faz. Fazem sim, mas nós fazendo é melhor. Melhorar os espaços públicos garante mais segurança e qualidade de vida. Mas ainda existem áreas onde essa realidade parece estar distante. Esse terreno, completamente cercado, aqui na região da Beira Mar Norte, também é uma praça, apesar de não parecer. De acordo com os mapas, aqui fica a Praça do Forte de São Luís da Praia de Fora. Um ponto histórico, pois era a porta de entrada para a cidade. O espaço já tem uma empresa interessada em adotar, mas para o projeto sair do papel, será necessário aguardar o resultado de uma pesquisa arqueológica, que já está sendo providenciada pela Prefeitura. E aí E aí